Hoje nós vamos falar com a neuropsicóloga, que vai falar sobre o mundo após o coronavírus. A nossa entrevistada de hoje é ela, que também participa sempre aqui conosco, a doutora Regina Sugihara. Falei certo, doutora? Acertou. Aê! Bom dia, doutora. Obrigado também pela sua participação hoje aqui conosco no nosso Giro da Manhã, viu? Bom dia, é um prazer estar aqui com você, Adriano, com a Vanessa. Espero um bate-papo bem legal aqui com vocês. Com certeza será. E a você que está nos assistindo, não deixe de participar. Você que nos acompanha pelas plataformas digitais, acesse aí, você pode assistir, aliás, pelo site do jornal Giro, girosa.com.br. Você pode assistir pelo YouTube e também pode assistir pela página do Giro no Facebook, além, claro, das outras páginas que nos retransmite. Você, para participar, para fazer suas perguntas, é importante que você participe pela página do jornal Giro no Facebook. Então vai lá no campo de pesquisa e digite Jornal ou Giro. Aí clica se você não curtiu a nossa página curta. Aí você pode mandar seus comentários, pode mandar suas perguntas que a gente coloca aqui no ar e você participa com a gente, tá bom? Então, Vanessa Dainese, pode então dar início à entrevista com a doutora. Hoje, eu tenho certeza que, assim como sempre, todas as nossas entrevistas vai ter bastante conteúdo. E caso surja alguma dúvida da minha parte e também de quem está nos assistindo, eu entro aqui e participo junto com vocês, tá bom? Tudo bem. Bom, mais uma vez eu quero agradecer, né, então, em nome do Giro Play, do Giro SA, a doutora Regina pela participação no Giro Play Manhã, né, é sempre muito bom conversar com a senhora, falar um pouco sobre aí a nossa saúde mental, né, que a gente vê que é um tema que a gente vem falando muito. Doutora, a gente está ouvindo muito aí agora com a reabertura, né, um pouco mais dos comércios. A gente sabe que ainda seguimos em quarentena, né, a orientação ainda é de ficar em casa quem pode, mas a gente fala muito sobre o mundo depois e tudo isso do coronavírus, né. Como será o mundo? Será? Eu até vi uma postagem da senhora que motivou a gente a fazer essa entrevista, que é um questionamento se nós queremos, de fato, que o mundo volte a ser como era antes, né, dessa pandemia do coronavírus. E, diante disso, eu pergunto para a senhora, né, Quais aí, como que a senhora tem visto, né, a senhora que atende diversos pacientes, a ansiedade das pessoas por esse retorno? Tem muitas que estão querendo mudar muita coisa na vida depois que tudo isso passar. As pessoas têm mesmo esse dilema se querem que volte a ser como antes ou se já pretendem fazer mudanças? Eu acredito que todos nós, né, temos passado por um tempo de reflexão. Eu acho que quando a gente começou a experimentar dessa forma brusca, essa parada, do dia para a noite você teve que mudar de vida, você não podia sair mais de casa, os filhos não tinham mais escola, o trabalho mudou, as relações mudaram, o excesso, né, você fica muito com as pessoas de dentro e muito pouco com as pessoas de fora, não encontra as pessoas de fora e tem um excesso de relacionamento dentro. Então, causou uma série de, vamos dizer, de estresse, né, nas pessoas, porque todo mundo teve que se adequar. E eu acredito que nesse momento todos tiveram que parar. E esse parar e refletir trouxe uma série de possibilidades de mudança para nós pós-pandemia. Eu acho que muitos começaram a verificar que é possível, talvez, passar mais tempo em casa com a família. Tantos desejam ter filhos, né, é o sonho de todo casal. Quantos casais lutam tanto por ter filhos e depois querem dar o melhor para os filhos, mas ficam mais tempo fora de casa trabalhando do que dentro de casa com os próprios filhos. Então, a gente vê que a vida como era antes, muitas coisas não são mais aquilo que nós queremos para depois. Depois de ter experimentado essa possibilidade dentro de casa de viver novas coisas, né, e coisas importantes. E aí, quando você me pergunta, as pessoas estão ansiosas por voltar? Ah, com certeza, ninguém quer ficar dessa forma que está. Só que aumentou o medo na vida das pessoas. Então, não será mais o mesmo mundo pós-pandemia. Eu acho que tudo vai mudar. Os restaurantes mudarão, as formas de... a escola vai ter que mudar, os relacionamentos, como a gente até se cumprimentava. Então, o medo, ele por um bom tempo, eu acho que ele vai acabar modulando as nossas relações e trazendo bastante diferente. Algumas coisas positivas que até, como essa que eu falei, de nós refletirmos e queremos trabalhar talvez mais de casa, dedicarmos mais tempo para as pessoas, entendermos que nós temos que desacelerar, entendermos, por exemplo, que o consumo excessivo pode ser algo tão automático e negativo que a gente precisa pensar. Será? Não sei se você abriu o seu guarda-roupa nesses dias e pensou, nossa, será que eu preciso de tudo isso? Eu mesma abri a minha sapateira lá e pensei, pra que eu tenho tanto sapato? Agora, o que eu uso é um chinelo, um negócio... Então, a gente pensa, puxa, que automático que a gente estava vivendo, que fazia a gente ficar tanto fora de casa para ganhar dinheiro, para encher o guarda-roupa ou para encher a casa, para comprar as coisas e não estávamos vivendo os relacionamentos. Então, isso é muito positivo. Eu acho que isso vai mudar para o melhor. Agora, algumas coisas, por um bom tempo, eu acho que vão ficar pior. As pesquisas mostram, por exemplo, que nos Estados Unidos, um terço das pessoas já está desenvolvendo transtorno de ansiedade e depressão em função desse período de medo, de estresse que o coronavírus trouxe. Vanessa, antes de você continuar as perguntas... Doutora, antes de falar um pouquinho sobre... Vanessa, antes de você continuar, só vou pedir para a doutora... A doutora está via Skype com a gente pelo laptop, pelo notebook. Doutora, baixa só um pouquinho mais a tampa do seu notebook, porque quando a gente abre... Isso, porque quando a gente coloca a senhora em tela cheia, aí como tem o GC, acaba passando em cima do rosto da senhora e a gente quer que a senhora apareça bem aqui no nosso programa. Está ótimo do jeito que está. Vanessa, pode continuar. Obrigada. Doutora, antes de falar um pouquinho sobre essa questão dos transtornos de ansiedade, a senhora estava falando dessa questão da gente realmente olhar um pouco mais tudo que está à nossa volta, se a gente precisa de tudo isso mesmo. A senhora acha que isso se deve também à gravidade de tudo que a gente tem visto? As pessoas estão refletindo e avaliando que as coisas mais simples acabam sendo mais importantes. Essa coisa dos pacientes, graças a Deus, eu não tenho ninguém na minha família que está doente, mas com o isolamento a gente acaba ficando mais distante e deixa de ver algumas pessoas. E essa distância muitas vezes também provocada pelo isolamento acaba fazendo a gente refletir que coisas pequenas são mais importantes a cultivar um bom relacionamento com os seus amigos, com a sua família, valorizar esses momentos que a gente tinha tanto próximo e que agora a gente se vê obrigada a ficar distante. Isso reforça esses pensamentos de desejo de mudança, de querer fazer diferente depois que tudo isso passar? Eu acho que sim, porque nós estamos agora vivendo, por mais que não esteja próximo, por exemplo, ninguém da sua família está doente, mas nós estamos muito tristes, nós estamos em luto, a sociedade está em luto, porque cada vez que a gente ouve que alguém morreu, é certo que faz parte da vida a morte, não é que a gente não entenda isso, mas hoje, sabendo que tantas pessoas estão sem tantas vidas, sendo sem fadas, eu acho que não tem como a gente ficar feliz, mexeu com algo essencial para o ser humano, que é a saúde e a vida. E eu creio que quando mexe com isso, nós paramos para refletir. Então, em parte, essa reflexão toda que nos faz pensar que talvez menos é mais, pensar que talvez relacionamentos sejam muito mais preciosos para nós do que coisas materiais, que mais do que levar um filho para a Disney, talvez seja eu aprender a conviver com ele no dia a dia, que vai fazê-lo muito mais feliz do que eu ficar me matando, me estressando para levar para a Disney e no final ele está infeliz, dentro de casa, estressado, porque eu grito demais, porque não tenho tempo para ele, porque estou sempre nervosa. Esse é um pequeno exemplo de como a gente vive. Então, eu acho que mexer com a vida, mexer com a morte, mexer com o luto, mexer com a tristeza, por mais que a gente queira se afastar disso, de dizer, ah, não quero mais assistir tanta televisão, mas está acontecendo, é a realidade. E essa realidade pode chegar até a gente, de alguma forma. E isso vai demorar, pelo jeito, um pouco mais de tempo, até que tenha vacina ou tenha uma medicação mais efetiva nos resultados. Então, a gente sabe de tudo isso. Então, eu acredito sim, né, Vanessa, que o tipo de parada que nós estamos fazendo não é uma parada econômica, não é uma parada por falta só de dinheiro ou por uma empresa que faliu, que eu acho que é algo triste também, vendo, de ouvir uma lista de empresas nos Estados Unidos que estão falindo, empresas até que muitas vezes eu gosto de comprar. a gente sente tristeza até por isso, quanto mais por vidas, né, que estão morrendo. Eu fico muito triste, eu já ouvi de duas pessoas conhecidas minhas que faleceram na semana passada, um no sábado e a outra na segunda-feira. Então, a gente vai ficando assim, meio que reflexivo, só que, ao mesmo tempo, querendo mudanças para a pós-pandemia, né. Então, coisas boas que vieram nesse período, inclusive a solidariedade, a empatia e todas essas coisas, são importantes de serem mantidas e nós estarmos estruturando a nossa vida, a escola, a educação, o coletivo, o social, de uma outra forma que nós não estávamos, talvez, dando tanto valor anteriormente. Doutora, a senhora falou dessas pesquisas nos Estados Unidos, já apontam, né, esse crescimento de pessoas com crise de ansiedade e a gente vê que aqui a gente também conhece muitas pessoas que estão passando por esse momento, até pelo desejo de mudar, adaptar a sua rotina depois que tudo se passar, acabam ficando ansiosas demais e acarreta isso inúmeros problemas, né, para a saúde. Então, queria que a senhora desse umas orientações de como a pessoa perceber que ela está passando por essa crise de ansiedade e o que ela deve fazer para tentar se controlar, entender que ainda vai precisar ter um pouquinho mais de paciência até que tudo isso passe de fato. É, tem dois pontos, né. Tem aquele ponto em que você consegue por si só, fazendo um gerenciamento, você ter uma melhora e tem um ponto para frente que você precisa reconhecer que precisa de ajuda, né. Então, quando a pessoa já está realmente com sintomas de um transtorno de ansiedade, que eu vou descrever aqui, provavelmente seria melhor ela buscar ajuda. Então, hoje, que tipo de ajuda? Ajuda médica, ajuda psicológica, né, então tudo isso é importante, porque a ansiedade não é simplesmente uma emoção. O transtorno de ansiedade é uma doença, e uma doença que ela traz muito sofrimento, porque é uma sensação um pouco de morte. E a pessoa, quando ela está naquele momento que parece que ela vai ter alguma coisa grave e vai morrer, é uma das piores sensações da vida que alguém pode experimentar. Então, ela precisa buscar ajuda, né. Então, existe, por exemplo, aquelas pessoas que são ansiosas, que estão com transtorno de ansiedade. O que são ansiosas? Estão preocupadas o tempo todo. Agora, nesse momento, é um pouco natural esse gatilho para todos nós. Mas tem algumas pessoas que elas não conseguem retornar, elas ficam cronicamente o tempo inteiro acionadas. Quando você está em ansiedade, em preocupação, você ativa um sistema no seu corpo de alerta. Esse sistema tem a ver com você jogar no seu organismo substâncias que vão te preparar para uma ação, para fugir ou para algum tipo de mecanismo. Então, você ter esse pico de estresse ou de um momento que você fica ansioso e você retornar, seu organismo está preparado para isso. É um estresse tolerável ou movido por, provocando uma ansiedade que você depois consegue voltar. O problema é quando você fica o tempo inteiro preocupado, sabe, que você não retorna. Você percebe na sua atenção do corpo, tem pessoas que elas têm bruxismo, durante a noite começam a esfregar os dentes, e tudo que nem dormindo, eles relaxam. Voltam para o seu sistema de relaxamento. Porque esse voltar é super importante, porque é o momento que você reorganiza o seu corpo, as suas emoções, para depois enfrentar a luta novamente. Agora, quando você fica cronicamente assim, então você começa a ter alguns sintomas. Por exemplo, a insônia, porque você não dorme bem, você começa a acordar, sabe, aquele soninho que vai até as duas da manhã e acorda e não consegue dormir mais, que a mente começa a ficar preocupada, pensando, pensando, pensando. Então, tem alguns sintomas que a gente chama cognitivos, que seria o tipo de pensamento muito repetitivo, você não consegue pensar outra coisa, o tempo inteiro com preocupações, às vezes reais, nesse momento, mas às vezes até futuras, antecipando o futuro. Por exemplo, você está empregado, mas fica o tempo inteiro pensando que se você perdeu o emprego, como que você vai fazer se você perdeu o emprego, que você vai ficar sem recurso, e aí a sua família, como que você vai pagar as contas, e isso, e aquilo, você não tem ninguém, você não tem como buscar dinheiro, daí você começa até a ruminar e pensar, deveria ter feito isso anteriormente. Nossa, eu não economizei, eu isso. E a pessoa só fica com o mesmo tema na mente, repetindo o tempo inteiro, e isso vai provocando o quê? Reações corporais. Não é que o pensamento só, aí vem as reações fisiológicas, que seria o batimento taquicardia, às vezes você começa a ficar com sudorese, você começa a ter enxaqueca, às vezes você tem problemas gástricos, digestivos, se você fica sem fome, ou fica com fome demais, entendeu? Então, aí já são amostras de coisas que, sintomas, não quer dizer que você já está com um transtorno de ansiedade. Então, quando está nesse nível, você tem que trabalhar bastante a sua mente, falar com você mesmo, não é? Sim, existe essa possibilidade, mas não está acontecendo. Então, é melhor eu me relaxar e viver o que eu estou vivendo hoje, por isso que a gente sugere, às vezes que a pessoa tenha os seus momentos de fazer meditação. O que é a meditação? Ela voltar ao seu pensamento por aqui e agora. Então, fazer exercícios todos os dias, 5, 10 minutos, mostra uma mudança no cérebro, inclusive uma mudança anatômica e tudo, física, que vai te ajudar a regular melhor as emoções. Por quê? Você precisa fortalecer essa área que controla as emoções, porque as emoções, elas são um outro sistema. Você tem dois sistemas, você tem o sistema racional, cognitivo, e você tem o sistema emocional. Então, é necessário fortalecer essa cognição, esse sistema cognitivo, para que ele possa ajudar a controlar essas emoções. Então, fazer esses 5 minutos, 10 minutos, de trazer esse exercício, de trazer a sua mente para o que é agora. Aí você começa, a mente vai longe. Aí você traz de volta. Não, volta aqui, vou focar na minha respiração. Começa a pensar na respiração. Aí você está pensando na respiração, a mente já foi. Aí você traz de volta. Aí você traz de volta. Esse é o grande exercício. Tem gente que fala, ah, eu parei porque eu não consigo. A hora que eu começo a pensar na respiração, eu já estou longe. Exatamente o trazer de volta. O trazer de volta é o fortalecimento desse músculo, que você necessita depois para ajudar a gerenciar e regular a sua emoção. Outra coisa, quando já está sentindo aquela tensão física, fazer exercícios de relaxamento, exercícios de respiração, porque o cérebro, ele vai lendo o corpo também. Ao mesmo tempo que ele aciona, se ele vê que no corpo você já está respirando mais suave, através de um controle seu, você também passa uma mensagem para o cérebro de que não tem nada tão grave acontecendo. E ele, então, já dá outras ordens para que outras substâncias para acalmar estejam tomando conta mais de você do que aquela substância para te agitar e te colocar em alerta. Não sei se deu para entender isso. Certo? Agora, citar no livro... E, doutora, essa questão da meditação também... Desculpa, pode falar. Não, doutora, essa questão da meditação também é uma questão de prática. A gente acaba, às vezes, sendo tão ansioso que a gente quer conseguir o grau elevado da meditação de ficar bastante tempo nesse... Conseguir ficar em controle. Mas é uma questão de prática também. Você fazer diversas vezes é que você vai conseguir chegar, né? Isso. O próprio treino é trazer. Trazer o pensamento para o que é agora. Trazer o pensamento. Por quê? Essa atividade da mente de antecipar o futuro, ela é muito útil para nós. E ela serve para a nossa sobrevivência e para planejamento, para coisas super estratégicas, muito importantes. Só que, como nós estamos só fazendo isso descontroladamente, quando você está com medo, isso aí fica muito acelerado. E você, então, começa a ter as emoções referentes ao conteúdo que você está pensando. Se o seu conteúdo é de medo, você vai estar com medo o tempo inteiro. Então, por isso que você poder ter um certo controle sobre os seus próprios pensamentos é fundamental para você melhorar o seu nível de ansiedade. Agora, o que eu ia dizer é que quando tudo isso está em excesso e você não está conseguindo sozinho, peça ajuda. Porque é muito natural. Nós não conseguimos resolver todos os nossos problemas sozinhos. Nós precisamos de ajuda. Precisamos de uma mediação para que nós possamos aprender algumas coisas. A vida inteira nós aprendemos com o professor nos ensinando, com alguém nos mediando. e nós vamos achar que nessa área nós temos que aprender sozinhos. Nós precisamos aprender. E é uma das mudanças, das grandes mudanças que eu acredito que a pandemia, a gente já vinha entendendo a necessidade de desenvolver esse tipo de competência, tanto nas crianças, quanto nos adultos, nas empresas. E agora isso vai ser acelerado com a pandemia, assim como a tecnologia, aprender a lidar com como a gente está fazendo aqui, online, fazer coisas desse tipo. Aprender a lidar com a própria emoção, com a mente, com os pensamentos, também vai acelerar essa necessidade, que é o trabalho que nós fazemos. Que a Brand Academy trabalha com isso, procurando ensinar essas competências para as crianças e educá-las para que elas possam ter aquilo que nós não tivemos. E que hoje nós estamos vendo a necessidade e como faz falta para a nossa vida, sendo que o Brasil é campeão na área de ansiedade. Nós não queremos isso para nós, para os nossos filhos, para essa geração, mas queremos que eles saibam lidar com o estresse, saibam lidar com mudanças e saibam gerenciar a própria vida. Doutora, eu queria fazer duas perguntas em uma, são de temas diferentes. Primeiro, a senhora falou da questão do sono, que na crise de ansiedade as pessoas às vezes acabam tendo um pouco de insônia, acabam não dormindo direito, mas a gente também ouve relatos de pessoas que dizem que dormem demais e acordam extremamente cansadas, como se o sono não tivesse sido restaurador, vamos dizer assim. Eu queria saber se isso é também detectado em pessoas que têm crise de ansiedade, ou se já seria um quadro um pouco mais grave de depressão. E a senhora falou dessa questão do aumento das pessoas procurando bem ajuda, a senhora acha que depois de tudo isso a gente já ouve há muito tempo falando sobre a importância que todo mundo deveria fazer uma terapia, conversar sempre com o psicólogo, fazer o acompanhamento, porque isso é importante, cuidar da saúde mental, não só da física, mas cuidar da mental é extremamente importante. A senhora acha que isso, só que as pessoas ainda têm um pouco de preconceito, medo de falar eu vou no psicólogo, eu passo com alguém, a senhora acha que isso vai diminuir ainda mais? É uma tendência das pessoas compreenderem que a saúde mental às vezes é mais importante porque ela tem o poder de causar uma doença? Eu acredito que vamos por parte do sono em primeiro lugar. Sim, o excesso também de sono, a pessoa dormir o tempo inteiro e acordar cansada já pode ser um sintoma ligado até mais à depressão do que à ansiedade. Porque a ansiedade ela coloca em alerta e o alerta provavelmente é aquele, por exemplo, se você estiver na guerra você vai estar em alerta, você está no meio da guerra com a possibilidade de acontecer alguma coisa muito perigosa, você não vai dormir sossegado porque a não ser que você esteja num nível de cansaço por isso que a gente diz que até fazer exercício físico é bom porque o cansaço físico também pode provocar você até dormir melhor. Mas normalmente o alerta quando você está muito em alerta o cérebro não permite você relaxar e dormir porque ele está pressupondo ou esperando na expectativa que algo muito perigoso esteja acontecendo. Então se algo muito perigoso está acontecendo você não pode dormir porque você vai ter que reagir você vai ter que se defender você vai ter que fazer alguma coisa. Então essa é a característica maior da ansiedade. Agora no caso da depressão já é um outro tipo de modificação que aí a pessoa não está talvez achando que estão em alerta estão com medo mas ela está muito triste angustiada e parece que a vida não tem sentido para ela então ela acaba muitas vezes sempre dando em outros tipos de sintomas. Diria que os dois têm gravidade tanto o transtorno de ansiedade quanto a depressão ambos têm o mesmo nível de gravidade em termos de doença e deve ser buscado ajuda e tratamento. agora a segunda pergunta que você me fez eu esqueci o que você falou sobre justamente sobre o aumento da procura pela ajuda nos tratamentos psicológicos cuidar da parte mental para não ter problemas físicos eu acho que existe sim sempre existe um preconceito de achar que psicólogo é só para quem está louco ou está doente e na verdade a psicoterapia ela tem um aspecto muito positivo de você se conhecer de você entender a você mesmo e poder organizar melhor as suas próprias emoções depois as suas tomadas de decisão porque nós percebemos o quanto que as nossas decisões são influenciadas pelas nossas emoções é muito então conhecendo a si mesmo você tem a possibilidade de parar muitas reações automáticas e poder escolher aquilo que você quer viver escolher de uma maneira mais consciente de uma maneira mais planejada estratégica e tudo mais agora talvez não seja sejam todos que se adaptem a uma psicoterapia mas eu acho a importância da psicoeducação independente da psicoterapia fundamental hoje então nós entendermos como somos como funcionamos não somente eu sozinha a pessoa mas o ser humano como é que emoções influenciam decisões como porque que as emoções tomam conta de mim do ser humano consegue você é sequestrado emocionalmente você naqueles milésimos segundos que a emoção está te sequestrando você não sabe o que pensa você não comanda o que pensa nem como reage nem como fala nem como fala isso então tudo isso é muito importante para os relacionamentos para os trabalhos para o desenvolvimento como que a emoção influencia na aprendizagem é tão importante que os professores que as escolas entendam isso que o próprio aluno entenda isso e ele saiba se autogerenciar para que ele tire maior proveito até da aprendizagem do ensino e tudo isso então não só a psicoterapia é muito importante e eu acho que vão cair muitas barreiras e as pessoas estão tendo dessa necessidade mas também fora isso a psicoeducação que nem sempre tem necessidade que seja uma psicoterapia mas podem ser feitos trabalhos em grupo em escolas em salas de aula em empresas e tudo isso é mais de uma maneira educacional não uma única palestra porque nós não aprendemos com uma única palestra a educação todo sistema educacional de aprendizagem sabe que a gente aprende aos poucos fazendo crescendo nesse conhecimento e experimentando isso na nossa vida então tudo isso eu acho que é muito importante ser incorporado na escola no ambiente de trabalho nos ambientes em geral para melhor desenvolvimento da saúde mental da prevenção de transtornos e promoção de saúde que é mais importante e até a felicidade que é feita com certeza Adriane tem alguma pergunta aí de estúdio? eu só quero tenho João Pedro Ramos aqui falando precisamos aprender com as lutas pois se não aprendermos apenas sofremos o Neo Correia nosso querido Neo Correia dando bom dia parabenizando a gente pelo programa doutora esclarecedora essas respostas da senhora em relação a todas essas questões eu vou criar um pouquinho de polêmica e saindo um pouco dessa questão aí de como lidar com ansiedade e tudo mais sobre essa retomada aos poucos do comércio a gente está vendo aí a gente viu esse final de semana o comércio aberto lá o centro de São Paulo brás shoppings lojas e aí a doutora falou que ninguém realmente não aguenta mais essa questão de quarentena de isolamento o povo está arrancando os cabelos né tipo já deu pra mim a gente vê isso nas ruas as pessoas andando infelizmente algumas já não tomando tanto cuidado com a questão de máscara achando que sei lá o vírus foi embora sumiu mas aí eu gostaria de perguntar pra senhora como que o ser humano é um ser assim complexo de se entender né abriu o comércio o centro de São Paulo o povo foi tudo pra rua foi comprar foi no aglomerado foi pra cima um do outro sem se preocupar com nada as pessoas reclamando da questão econômica e agora sem dinheiro não tenho como pagar minhas contas meu Deus minha vida mudou eu não sei o que fazer e aí o pessoal do auxílio emergencial né tipo ai vai dar pra eu pagar mas todo mundo foi pra rua gastar todo mundo foi comprar e todo mundo botou pra casa com sacolas doutora como que a senhora analisa esse comportamento do ser humano né eu reclamo que eu não tenho dinheiro que a gente tá com problema mas aí abriu eu vou comprar eu vou pra rua eu tô me protegendo mas aí o comércio abriu eu vou pro meio da muvuca como que a senhora analisa esse comportamento de nós seres humanos né seres racionais mas que agem nessa coisa impulsiva o que a senhora tem a dizer sobre isso é exatamente você já deu a resposta você fez a pergunta e deu a resposta né então me desculpe não foi a intenção temos esse sistema impulsivo que é ligado às emoções e que você age sem pensar agem no automático sem pensar e muitos alguns estão movidos por medo os que estão movidos por medo não foram pra rua por exemplo eu não vou eu sou mais movida a emoção que mais me move é medo agora tem alguns que estão movidos por outro tipo de emoção e não pensam também então os dois extremos são ruins o que é preocupado demais pode ficar doente ele tem que se equilibrar mas a preocupação dele é muito saudável pra muitas coisas como até se preocupar com o outro e não fazer não ter esse tipo de comportamento que você está dizendo de ir às ruas e sair e sem pensar em nada e nem ninguém não é então agora por outro lado tem aqueles que são altamente impulsivos também agindo por alguma emoção seja de desespero ou seja uma emoção de se sentir preso e querer agora se libertar não é então de toda forma a necessidade de parar pensar e se equilibrar todas as vezes quem age por emoção provoca algum problema quem age descontroladamente por causa de emoção causa problema alguns a raiva e algumas emoções causam problema pra minha as pessoas à minha volta o medo a preocupação causa problema em excesso pra mim mesmo então de todas as maneiras a grande chave é nós refletirmos é nós educarmos é nós entendermos porque essas pessoas também elas não sabem como segurar esse impulso elas estão sendo muitas vezes vítima da própria falta de vamos dizer educação emocional não estou falando de só educação no sentido comportamental mas por não entender e não saber como é que eu faço eu estou com vontade de sair não quero nem saber eu saio entendeu como que eu educo essa vontade como que eu coloco isso dentro do equilíbrio não é esse o problema nosso essa é a educação socioemocional necessária que é embasada também em valores e tudo isso então o problema da sociedade que necessita de se envolver desenvolveu em tantas coisas tecnologicamente o homem foi a lua como eu digo mas não desenvolveu essa capacidade de entendimento da sua própria seus próprios impulsos como gerenciar isso e como ter isso favorável pra que a sociedade pra que eu beneficie a mim mesmo mas também beneficie as pessoas que vivem ao meu redor é por isso que a gente luta por esse tipo de educação que é tão necessária você está vendo aí nesse tipo de de comportamento que você está dizendo como vão segurar amar as pessoas por isso que alguns precisam da lei muito forte porque eles não conseguem dentro deles fazer se segurar por si só mas a grande chave é nós termos essa esse controle autocontrole interno que nos é pautado em cima de valores de solidariedade de empatia de habilidades sociais que beneficie a mim mesmo e ao outro tá certo doutora não sei se te respondi ou se eu queria uma resposta mais política perfeito tá perfeito a resposta da senhora perfeito Vanessa da Inés tem mais alguma questão ou a gente pode pedir pra doutora dar suas considerações aqui por aqui eu encerro pra mim foi bem esclarecedor foi bem legal e vamos deixar já aí o canal aberto pra doutora participar novamente pra trazer mais informações infelizmente o nosso tempo é curto e passa tão rápido a conversa tá boa quando a gente veja é quase meio dia já tá gostosa né a gente quer ouvir mais 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 a gente a gente tira dúvidas né e coloca algumas questões aqui pra ser esclarecidas mas acaba sendo que uma terapia também porque a gente acaba se autoanalisando a gente começa a se reconhecer com alguma dessas questões fala poxa verdade que legal nossa então vou tentar fazer isso a partir de agora é bacana né eu acho que é gostoso isso porque se nós que estamos aqui Vanessa da Inés se nós sentimos isso as pessoas que estão nos assistindo né também sentem e também consegue ficar um pouco mais confortada né consegue dar uma respirada isso é muito gratificante pra gente pra doutora então é um conjunto de trabalhos aqui a gente fica muito feliz doutora a gente quer agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa deixar claro aberto aqui pra outras participações eu gostaria que a senhora desse suas considerações finais de repente algo que a gente não perguntou que a senhora acha que possa passar pra que a gente possa aqui também deixar aí uma mensagem pra quem está nos assistindo né e que está passando por tudo isso aqui junto com a gente e já não sabe mais como lidar com essa situação eu quero rapidamente então passar que eu não falei pra ajudar as pessoas a sempre procurarem olhar um ponto positivo pra equilibrar não é ser fora da realidade não é negar o que está acontecendo mas olha e sempre procure porque o automático você vai olhar o negativo com certeza é natural e o negativo vai provocar certas emoções correspondentes e coerentes com essa forma de enxergar e quando você intencionalmente não automaticamente você treina olhar o positivo isso ajuda você a equilibrar a sua vida mental e emocional você sabe que a gratidão é algo que pode ser treinado e aprendido então todos os dias quando você fez várias coisas negativas que você realmente está passando não é você dizer não, não estou passando nada disso isso também é doença mental é você dizer sim, está sendo muito difícil isso está sendo ruim mas aí você fala mas isso eu quero agradecer por isso porque isso está bem isso aqui a minha família está bem isso tudo então a gratidão e você olhar por um ponto de vista positivo ele equilibra as suas emoções então você não fica desequilibrado só no negativo que vai provocar a ansiedade mas você vai todos os dias vem o negativo você intencionalmente faz o positivo se force a fazer isso eu uso isso na minha vida em todos os momentos em que o negativo está querendo tomar conta de mim e é muitas vezes porque eu também sou na tendência ansiosa então o que eu tenho que fazer sempre sempre procurar olhar o positivo isso vai equilibrando e a partir do momento que você equilibra você volta ao seu sistema lembra que eu falei que você volta para o relaxamento que é super importante para você estar pronto no dia seguinte para enfrentar de novo outra coisa outra dificuldade e tal mas equilibra fazendo isso então olhar pelo ponto de vista positivo de forma intencional pode te ajudar muito na saúde que bom doutora obrigado mais uma vez pela participação desejamos aqui para a senhora um ótimo dia um ótimo começo de semana e vamos ficar aqui não sei se tem um lado positivo mas ansiosos para uma próxima participação muito obrigado eu que agradeço e o lado positivo é que você é uma pessoa que gosta de aprender e isso é muito positivo e quem gosta de aprender sempre vai melhorar obrigado que obrigado obrigado mesmo doutora muito bom dia Vanessa muito obrigada e aí fica o canal aberto para a gente fazer uma nova entrevista com novos temas que é muito importante muito obrigada novamente pela participação e um ótimo dia para a senhora e um ótimo dia